Eu acho bem legal o uso da barrinha de proteína em algumas situações que realmente você não consegue fazer uma refeição ou esqueceu de levar uma refeição. Exemplo, né, pra deixar um negócio prático. Você tem ali na refeição uma dose de whey, uma fruta, uma dose de whey, aveia, algo prático, que eu gosto bastante, inclusive. Ah, acabou meu whey, não deu tempo de comprar, esqueci, tô em viagem, esqueci de pegar. Enfim, a barrinha entraria bem. Tá. Né? Eu não acho legal você ficar utilizando a barrinha sempre. Por quê? Se a gente pegar a grande maioria das barrinhas que tem hoje no mercado, elas têm em torno ali de 12, 13 gramas de proteína até 20. Só que aí ela começa a extrapolar muito a questão de valor calórico. Se você pega barrinhas ali, aquelas mais parrudas, tem 24 gramas de proteína e tal, cara, aquilo lá beira 400 calorias. Caralho. Se você pegar uma refeição, se você pegar um pão com ovo, você vai ter menos. Entendi. Entendeu? E vai te dar muito mais saciedade. Então, essas maiores, por exemplo, se eu tô em deslocamento, que eu sei que vai dar mais umas três horas pra chegar, eu mando uma dessa. Você pode mandar como uma opção. Esporadicamente. É, só que em questão, pode extrapolar calorias da dieta, então pode, né, se for frequente, pode prejudicar a tua evolução. Pode não dar bom por causa disso, que são detalhes. Mas eu acho uma boa opção, eu prefiro muito mais que você coma uma barrinha de proteína do que você parar num posto e comer uma coxinha. Percebe? Então, acho uma boa opção nesses momentos. Esses dias eu soltei nos meus stories um negócio desse. Eu tomei um shake desse de proteína e da espaço saudável. Eu tomei um shake. E aí eu postei, falei, galera, na correria foi shake hoje. Vai tranquilo ou prefere um salgado? Cara, teve um momento que todo mundo queria um salgado. Mas acabou que eu acho que a galera olhou isso e falou, não, vamos salvar o shake lá. Dei deu mais shake, mas assim... Mas o que é o salgado? Querer o salgado é o que eu, porra. Mas você para num posto, pega um salgado e sai comendo. Mas você tem que ter uma consciência ali, né? Exato. Que o resultado vai vir. Vai vir, vai vir. Tem que vir, né? Tem que vir. E uma outra dúvida aí, eu acho que a minha última dúvida aqui, que essa mandaram na caixinha também. Turma do que treina a Gil aí. Esse negócio de tomar umas duas colheres... Tomar não, mandar para dentro umas duas colheres de doce de leite, cara. Faz sentido isso? Dá um gás, o cara toma duas dessas e você vira um monstro. Cara, vamos lá. Esse negócio de doce de leite, eu sou um cara que eu sou bem contra, tá? Porque eu realmente não vejo absolutamente sentido algum de você colocar um doce como uma forma de dar energia sem antes avaliar como está todo o contexto da tua alimentação, tá? Se você faz uma dieta, se você ingere um alimento sólido, pão, macarrão, batata, etc. Você precisa de um tempo de aproximadamente quatro a seis horas até ele se transformar em glicogênio, que é a fonte de energia e você utilizar no treino. Então, também não adianta você colocar um pão e treinar que não vai resolver na hora. O doce, por ser pastoso, ele apresenta ainda um pouquinho de gordura, a gente precisaria ali de pelo menos uma hora, tá? Agora, não existe a necessidade de você colocar isso como uma fonte de energia rápida se a sua dieta já está adequada para o teu treino. Ou seja, faz o pré-treino e vai tranquilo. Entendeu? Ah, sou contra utilizar a doce em qualquer momento? Não. Eu acho legal, por exemplo, utilizar em algumas situações que você tem, exemplo, dois treinos no mesmo dia. Pesados. Porque não adianta treinar fofo também, porque você não vai nem gastar o que sabe. É, não vai resolver pão nenhuma. Então, você tem dois treinos intensos no mesmo dia. Aí pode ser interessante, entre um e outro. Tá. Para fazer uma recuperação desse glicogênio muscular, você conseguir desenvolver bem o teu treino no jiu-jitsu, por exemplo. E aí, gostou desse conteúdo? Então, não perde tempo e segue agora o perfil do Pausa. E aí, gostou do que fazer uma recuperação desse glicatório? E aí, gostou do que fazer uma recuperação desse glicatório?